É pessoal, estamos nós aqui de novo Com a pescaria no território da onça de novo Está eu e meu irmão de novo aqui E aí Fulte Vamos ver se nós achamos as traíras escondidas Olha que lugar que nós estamos pessoal Olha aí atrás, é uma pedra descendo uma água Era uma cachoeira Era uma cachoeira e aterrou pessoal Show de bola o lugar Vou estar andando um pouco aqui Mostrar a vocês um pouco aqui a grota E está sujo É Zé, está difícil para passar aqui É pessoal, o trem aqui está feio Vamos andar mais um munkado aqui E mostro a vocês daqui a pouco Lá vamos nós aqui pessoal Uma grotinha descendo uma água bonita Olha o tanto de pedra que tem aqui Isso aqui deve ter alguma coisa bacana Aqui em Fulte Deve ter uns trem bonita aqui Olha para você ver pessoal Umas pedras bonitas Uma água luxo Olha para você ver pessoal Olha só Que água luxo que está descendo aqui Show de bola Vamos andar mais aí pessoal Daqui lá está longe ainda Acompanhe aí Olha aí pessoal Olha a água Olha onde nós chegamos Mais um tombo de pedra aqui Vamos descer por onde? Ali Zé Lá Dá para passar por ali Não dá não É Vamos descer aqui pessoal Acompanhe aí A água lá O Fulte já caiu lá embaixo Descer aqui pessoal Olha lá vai as varas aí Zé É A botina está suja de areia Está escorregando Ah com certeza uma água dessa Tem que ser boa Aí pessoal Olha Olha que top pessoal Eu vou até beber um golo dela aqui Olha aqui pessoal Isso é que é coisa boa pessoal Pensa numa água gostosa pessoal E fresquinha Aí olha Ela escorrendo a pedra aí Show de bola É uma mini cachoeira aí Olha para você ver Olha que queda da água top Show 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 É pessoal Demoramos as duas horas Chegar aqui Mas chegamos Olha o poço Não vai dar para pegar direito Por causa do claro do sol Está batendo lá Mas o poço está aqui Isso aqui é comprido Para que é acima pessoal Vou falar mais baixo Porque traíra Eu não gosto de gritaria não Olha Olha o furo Olha lá Agora deu para ver o poço Bacaninha Deixa eu tirar a mão Me mexer Fica claro Olha lá Olha o poço Então nós vamos ajeitar aqui pessoal Jogar o anzol na água Já estamos voltando aí Uma sacolinha de leitinho O cara gosta de pesquisa Credo Pesco que está o poço Opa Peguei uma bruxinha Olha lá pessoal Um caboj Olha o cabojinho pessoal Peguei no anzol Pegar lambari Olha o cabojinho aí Vai para o frio Olha a coisa boa Peguei mais um Vem cá bicho Olha o caboj Mais um caboj Pessoal Olha No anzol de pegar lambari Olha para você ver Olha a coisa boa Show de bola Esse peixinho é show de bola Peguei a traíra Peguei a traíra Oh bonitona Uhuhu Traíra bonita pessoal Top 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 Ah O Fute está reclamando Ali de cima pessoal Que não pegou Nenhum lambari ainda Aqui pessoal Olha A boca Parece o lambari Só ela é comprida Isso aqui é a boca Show de bola Peguei Vem cá bichinho Oh escapuliu Pessoal A bitela De uma traíra Ela volta pessoal Ela volta O bichinho Nem levou minha isca É Vou ficar com ela na mão Aqui pessoal Olha Já voltou Já voltou Agora ela vem Ah Bichinha bonita Uhuhu A laprate As crovas Cru Cru Olha aí Pessoal Olha a coisa boa Olha a lapa De traíra Ihihihi Já Ihpa Quer tá bicho Já valeu o like De vocês aí pessoal Uhuhu Uhuhu Falar mais baixo Porque traíra Eu não gosto de litaria E hoje promete pessoal Show de bola Joguei o anzol nágua Ela já bocou no anzol Olha lá Olha lá Olha lá Peguei Aí A traíra Pessoal Olha a coisa boa Que bonitinho Lambarinho Na isca do lambarinho Pessoal É show de bola Aí pessoal Olha o tamanho Dos lambarinhos Que dá aqui Show de bola Pessoal Pessoal Aí pessoal Tem duas horas Que ela tá ali Só mamando na isca Olha a coisa boa Aí ó A trairinha Só pra vocês Curtirem Galera Show de bola Chegou a entortar Aqui Oi No mesmo lugar Aí pessoal Show de bola Traíra Top 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 Deixa o like Aí galera Deixa o like Aí Que aqui nós estamos No território Da onça E aí Pessoal É isca De lambarinho Olha como é Que a gente faz Passa o anzol Aqui Eu corto ele No meio Passo o anzol Pela boca dele Aí agora Eu volto aqui Na coluna dele Onde é mais duro E engato o anzol Pronto Engatou aí É só jogar Com a bicha Tá de boca aberta Esperando É coisa boa Mais um lambari Bruto Aí pessoal Só lambari Gigante Show de bola Mais um lambari Lambari Que parece um tambaquide Tão grande Aí ó Tamanho do bruto É pessoal A pescaria Foi essa aí Meu irmão Tava lá pra cima Lá Pegou umas traíra boas Eu peguei umas traíra boas Aqui também Uns lambari bruto E vamos encerrar Por aqui Que a noite Vem E só pra chegar Na estrada Aqui nós estamos Três quilômetros Então Matão bruto Então vamos encerrar Aqui Ainda tá dando uns Beliscão lá Vamos encerrar Aqui então pessoal E a pescaria E a pescaria foi essa aí Espero que vocês gostaram Deixe o seu like O seu comentário E lembrando pra vocês Que hoje a minha esposa Não veio Porque Aqui é um lugar Muito difícil Então pessoal Fica todo mundo Com Deus Você que não é inscrito Se inscreva no canal Deixe aí o seu joinha O seu comentário E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu pessoal Um abração bem apertado Pra todos vocês E até o próximo vídeo